17 dicas para ser desejado por todas as mulheres Inegavelmente, ser desejado pelas mulheres é o objetivo da maioria dos homens. Afinal, quem não gostaria de ser irresistível até mesmo para aquelas mais exigentes? Nesse sentido, muitos sempre repetem a falácia. Basta ter dinheiro e ser bonito. Nada mais clichê do que isso. Afinal, qualquer um sabe que grana e beleza física deixam um homem em vantagem no jogo da conquista. Mas, e quando você não é bonito ou rico? É possível ser atraente e despertar naturalmente o interesse das mulheres. Saiba que, é totalmente possível, sobretudo se você seguir as 21 dicas desse artigo. Pare de tentar conquistar sendo um cara bonzinho. Como ser desejado pelas mulheres e 17 dicas práticas. Nada de técnicas mirabolantes ou cantadas de efeito. Se você quer ser o tipo de homem que todas querem, precisa seguir as dicas abaixo. 1. Tenha uma boa aparência. Não é uma questão de ter um corpo atlético ou de usar roupas de grife. Na verdade, é possível ser um homem bonito e elegante gastando muito pouco. E para isso, algumas dicas ajudam bastante. Usar roupas conservadas. Escolher tecidos com cores equilibradas. Usar alguns acessórios, sem exagero. Fazer um corte estiloso no cabelo. Manter a barba bem cuidada. Esses são apenas alguns exemplos de como dicas simples podem aumentar o seu poder natural de atração. Mesmo que você não seja a cara do Christian Grey. 2. Linguagem corporal. Nem só de visual vive uma boa aparência. Na verdade, ser elegante vai muito além das suas vestimentas. Um homem que anda de cabeça baixa, tem tiques nervosos e que nunca olha nos olhos das pessoas, dificilmente vai ser desejado pelas mulheres. 3. Nível de energia. A sua vibe é outra característica muito observada em homens que são praticamente irresistíveis para elas. Inexplicavelmente a mulher sente-se você está triste e tem uma vida melancólica. Na verdade, a explicação lógica é que as emoções negativas impactam na maneira que você interage com elas. Portanto, se quer aumentar o seu nível de atração, procure resolver as suas frustrações e sobretudo, encontre motivos para ser mais feliz. 4. Ousadia. Ser destemido é uma característica bem peculiar naquele tipo de homem que é naturalmente desejado por todas as mulheres. Você acha que elas querem se envolver com um cara que tem medo até de se aproximar e puxar a conversa? Ou que fica gaguejando justamente na hora do flerte? Portanto, se você fica inibido diante de uma mulher atante, trabalhe na sua autoconfiança. 5. Bom humor. Ter bom humor é simplesmente magnético, pois as pessoas naturalmente gostam de você. Como resultado, as mulheres também vão passar a te desejar. Claro que, não se trata de sair por aí sorrindo como um bobo alegre, mas de demonstrar ser um cara feliz, brincar com as situações e sobretudo, usar o sorriso como uma poderosa arma de conquista. 6. Inteligência emocional. Sem dúvida, esse tópico deveria ser o primeiro da lista, afinal, ter controle emocional é fundamental para ser desejado pelas mulheres. Autocontrole. Autoestima. Autoconhecimento. Liderança. Motivação. Com toda certeza, desenvolver a sua inteligência emocional vai te ajudar muito além da conquista. Afinal, todas as áreas da sua vida prosperam quando você assume o controle da sua própria mente. 7. Desapego. Saiba que, as mulheres não sentem atração por homens que ficam rastejando, suplicando um pouco de atenção. Por isso, procure focar na sua vida profissional, tenha disciplina para treinar e conseguir o shape que deseja, cuide da sua alimentação para ter mais saúde. Desse modo, não ficará o tempo todo correndo atrás das mulheres. 8. Frieza emocional. Ficar de paixonite e enviar uma mensagem melosa no meio da noite. Saiba que, elas detestam homens emocionados. Há um momento certo para demonstrar seus sentimentos. E acima de tudo, sem exagerar na dose. Logo, espere até que a mulher demonstre que está bem envolvida, somente depois disso é que você deverá pensar na possibilidade de falar o que sente. 9. Ser desejado por outras. Indiscutivelmente, as mulheres não gostam de homens que estão sempre sozinhos. Para elas, se um cara é carentão e nenhuma mulher está interessada nele, é um indício de que não tem muito valor. Visto isso, jamais deixe que uma paquera saiba que você está desesperado para sair da seca. 10. Não ter medo das mulheres. Um homem que fica intimidado diante de uma mulher bonita, dificilmente vai ser desejado ou respeitado por ela. Sendo assim, procure desenvolver o seu mindset a ponto de jamais colocar uma mulher no pedestal. Aliás, quanto mais bonita for uma mulher, maior será o grau de respeito dela por caras que não morrem de medo da sua beleza. 11. Desenvolver habilidades. Você precisa ser bom em algo, nem que seja alguma coisa simples. Tocar violão. Nadar. Escrever. Adestrar cães. Dançar. Elas gostam de homens ativos, que estão sempre aprendendo algo novo. Isso faz parte de um instinto evolutivo de procurar o macho com maiores capacidades de sobrevivência. Portanto, se quer ser desejado pelas mulheres, saia da zona de conforto. 12. Gostar de animais. Elas têm uma queda por homens que demonstra sensibilidade com cães e crianças. Isso é devido ao instinto materno que é bem latente até mesmo em mulheres que não estão pensando em ter filhos. Logo, postar nas redes sociais fotos se divertindo com o seu cachorro, ou passear com uma criança, pode te render boas paqueras. 13. Falar pouco. Você dificilmente encontrará uma mulher reclamando que falou muito no primeiro encontro. Isso deixa claro que elas gostam de falar pelos cotovelos, e normalmente sentem atração por homens que falam pouco, ou seja, o cara que direciona a conversa de modo que a sua paquera sinta muita vontade de falar. 14. Ser observador. Nada encanta mais uma garota do que, Aquele homem que ao invés de tentar impressionar, é observador e fala as palavras certas. Uma mulher sabe quando você fala algo apenas para deixá-lo interessada, e normalmente despreza esse tipo de atitude. Por outro lado, admira quando o elogio é sincero, fruto de algo que você observou nela. 15. Ser direto ao ponto. Joguinhos de conquista não cola mais, elas desprezam esse tipo de coisa. Portanto, na hora de conquistar, seja direto ao ponto. Se aproxime e diga que gostou dela, nada mais do que isso. E na hora de chamar para sair, tenha a atitude de convidá-lo o mais rápido possível, e sem frescuras. 16. Amor pela vida. Um homem que está o tempo todo reclamando da vida, dificilmente vai ser desejado pelas mulheres. Assim sendo, faça mudanças no seu lifestyle. Tenha um hobby. Reforce a sua autoestima. Se afaste de amigos tóxicos. Pare de se cobrar tanto. Cuide da sua saúde mental. Quanto melhor você estiver com si mesmo, mais atraente será para as mulheres. Desse modo, toda mudança interna, acaba refletindo nos resultados em todas as áreas da sua vida, sobretudo com as mulheres. 17. Potencial de crescimento. Você não precisa ser rico para ter sucesso com as mulheres, mas é fundamental que demonstre potencial para crescer na vida. Na verdade, elas não têm o menor interesse em homens acomodados, que esperam tudo cair do céu. Você é um projeto inacabado e por isso precisa estar em constante evolução. Aliás, as mulheres percebem e gostam de homens que estão sempre evoluindo. Como ser pegador mesmo sendo feio? Saiba que, tem muito homem que é pegador e está bem longe de ser bonito. E para se conseguir isso, é preciso compensar a falta de beleza com atitudes assertivas. Autoconfiança. Controle emocional. Bom humor. Linguagem corporal dominante. Bom papo. Além disso, um homem para ser atraente não precisa...